Cara, você falou da época, como eram os treinos lá e como é o treino hoje. Eu lembro que você foi um dos primeiros caras a começar a fazer um cross-training dentro do grappling. Lembro que você começou a treinar judô, se não me engano, competiu até no Tio Sam, lá em Niterói. Competia, é isso mesmo, cara. Faixa Verde, né? Foi, competiu em Faixa Verde. Eu lembro disso. Aí eu tava treinando, se não me engano, eu tava treinando na Gama. Foi na Gama, foi no Marapendi, em um dos dois lugares. E aí eu acho que foi, não, foi no Sion. Foi um desses dois lugares. Tava sempre ali em um ou outro lugar. Eu, quando tive acesso ali ao Paulinho e acabei conhecendo o pessoal do Sion e o Paulo Caruso, acabei conhecendo ali o pessoal do judô, o Léo, o Vê de Varejão, o Flávio, uma pessoa que começou a andar bastante junto. E o judô era um tipo de coisa que faltava um pouco no meu jogo, entendeu? E eu realmente, assim, tentei absorver o máximo de judô que eu podia, mas não vou te negar, porque acaba quando você vem na faixa preta de jiu-jitsu, você já tem alguns vícios de queda ou alguns vícios de postura. Judô é uma arte muito, muito técnica, entendeu? Não é a coisa, assim, que você, se você não chegar e realmente cair dentro do judô, acaba que você não vai pegar o que tem que pegar. É difícil de conciliar. É difícil de conciliar, porque naquela época eu já era faixa preta, naquela época eu já tava com, sabe, com uns adversários duros no peso, então acaba que você também tem que treinar jiu-jitsu também, você tem que malhar, você tem que fazer drill, você tem que fazer a parte física forte. E eu acabei, quando eu comecei a experimentar o wrestling e o judô, eu acabei que o wrestling meio que encaixou um pouco mais no meu jogo. Entendi. Encaixou muito no meu jogo, tanto no jogo de kimono, quanto no jogo sem kimono. De kimono também? Pô, encaixou, cara. Me fala, cara. Encaixou porque eu achei que o wrestling me deu um pouco mais de agressividade, ele trabalhou um pouco, muito mais a minha velocidade. A parte de scramble, né, que é aquelas reviravoltas que acontecem na luta, o wrestling realmente me ajudou muito. E eu tenho muito isso no meu jogo, assim. O meu jogo, eu jogo por cima, jogo por baixo, eu jogo aonde tiver posição pra mim. Mas às vezes eu gosto também de tirar umas posições de onde não tem, mais ou menos, e criar uma coisinha ali, trazer uma coisinha pra cá, pegar a emprestada do judô, botar o wrestling, usar o jiu-jitsu, e aí, bum, saiu a inversão. Então eu achei que o wrestling realmente me ajudou muito nessa época do kimono. Foi a época que eu fiquei na gama, ali com o Daryl Gola, que era um cara que veio pra ajudar o Vitor Belfort, em 2001, se não me engano, 2000. E aí treinava uma galera com ele ali. Treinava, porra, Murilo, Zemário, Arona, Paulão, porra, Margareta aparecia lá, Daniel Moraes, uma galera. E nessa época também foi muito legal, porque acabou que uma galera que a gente não conhecia tão bem, que é meu cole de academia, começou a se aproximar um pouco mais. O Paulo fez toda essa coisa. Então a gente começou a se aproximar mais, a treinar um pouco mais junto, um ajudando o outro. A casa tinha toda uma estrutura de academia, com ringue, com tatamezinho. Então o tatamezinho era tipo um infernozinho, porque meu irmão ficava um calor do cacete lá, e todo mundo ali na parede, um contra o outro. Eu tinha muito cara pesado. Então foi uma época muito boa, mas foi uma época que eu consegui absorver bastante. Todo mundo do jiu-jitsu se unia para treinar o wrestling. Isso, a maioria do jiu-jitsu, eu não lembro se tinha alguém da luta livre na época, eu acho que não, entendeu? Eu acho que a maioria era do jiu-jitsu, mas assim, era do BTT, aí tinha nego da Barra Grace, aí tinha nego da Grace Maitá, aí tinha nego da Nova União, entendeu? E tudo ali, começou a malhar com o Paulinho, com o Paulo Caruso, e aí tinha dia do wrestling, aí tinha dia do... Aí alguns iam fazer boxe, aí a época do Luiz Alves ia lá, aí tinha... Pô, quer dizer, foi uma época muito legal de treino, entendeu? Mas a parte do judô foi isso, eu competi no judô, acho que eu fiz uma ou duas competições, realmente não consegui arrumar nada demais no judô, e acho que eu ganhei o quê? Ganhei duas lutinhas meio que no chão, ou uma lutinha no chão, perdi minha terceira luta, mas no wrestling, nas competições de wrestling, eu comecei a me encaixar um pouco mais, entendeu? Você fez competição internacional de wrestling também, eu fiz, eu fiz, eu lutei, se não me engano, eu lutei um ou dois brasileiros aqui, que me classificaram para poder lutar, dois pan-americanos lá, lutei um na República Dominicana, e o outro em Cali, e aí a gente foi um tempo antes treinar em Goiânia, lá com o Alejo, foi eu, Babalu, Antoine, foi uma época muito legal, assim, de aprendizado também, acho que foi a época que o Alejo, foi um cubano, porra, Alta Lerro Morales, acho que ele faleceu, se não me engano, não sei, e aí foi, foi uma época de muito aprendizado também, de poder ficar lá na faculdade, acordar, treinar, dormir, acordar, treinar, que era só isso que a gente fazia, e aí aquela época de Vasco da Gama, pode patrocinar a gente para poder viajar, então foi uma época muito boa, e eu achei que o wrestling meio que, não sei se foi o meu biotipo, não sei se foi a coisa do meu jogo, mas combinou muito, meu tempo de entrada de perna, meu tempo de single leg, de finalizar as posições, meu jogo por cima, então combinou de uma tal maneira, que depois eu continuei treinando, não parei de treinar o wrestling, e sempre admirei muito o wrestling, sempre gostei de treinar com um cara de wrestling, com e sem kimono, a molecada às vezes não gosta, hoje eu tenho academia nos Estados Unidos, e tem aluno que quando vem alguém de wrestling, faixa azul, faixa roxa, achar você era wrestling, reclama, porque os caras são duros, os caras são fortes, os caras brigam por posição, e o jiu-jitsu às vezes tem a molecada que vem muito na técnica, e aí achando que técnica resolve tudo, e não é bem assim, técnica é importantíssima, tem que ter um condicionamento físico, você tem que estar com o mindset certinho ali, porque às vezes você toma umas posições ali bobas, porque tu achou que o cara não ia fazer aquela posição, aí o cara fez uma grosseriazinha, mas grosseriazinha que na faixa preta... Faz parte. Faz parte, entendeu? E aí tu fica putinho, porque o cara botou a mão na tua cara, empurrou de um tal jeito, então isso é o tipo de coisa, quando você vai para a América assim, você tem que mudar um pouco, porque às vezes demora você construir um aluno duro, e às vezes o que você tem lá de primeira mão é essa molecada de wrestling, que gosta de treinar, aguenta treinar, tem já uma mentalidade boa, aquela mentalidade que você não pega na faixa azul, você não pega na faixa roxa, entendeu? Então a mentalidade você vai pegar um pouco mais lá para frente, hoje em dia a molecada mais nova, que já está vivendo da coisa, já é a molecada assim, embaçada, então você já vê a molecada nova, já caindo para dentro, mas antigamente às vezes demorava um pouco, um pouquinho, às vezes até a molecada chegar, e ser embaçada, entendeu? Então quando você vai lá para fora, você, meu irmão, o que tiver a tua mão, você vai pegar, esse wrestling aí para treinar, vou treinar com ele, e aí você acostuma, eu acostumei hoje em dia a treinar muito com o wrestling, e é interessante, é interessante ver o que eles fazem, ver o que funciona do jiu-jitsu nele, com e sem kimono, o que funciona neles, deles com a gente, e quem não gosta, acho que perde, porque se você é ali no chão, a gente tem que ficar à vontade com todo mundo, quem vem do sambor, quem vem do judô, quem vem disso, quem vem, não pode só querer, ah não, você não faz jiu-jitsu, ah você é isso, está reclamando muito, você não arruma treino, entendeu? Eu lembro, sabe do que cara? Você conversando com o Ramon, porra, lembro disso como se fosse ontem, Ramon ia lutar no campeonato, que lutou o Tiaguinho, lutou o Tiaguinho, lutou o Ramon, lutou uma molecada lá da Nova União, campeonato de wrestling, e você tinha acabado de vir de um campeonato lá fora, e eu lembro de você falando com eles, pô, não tem que ter medo de queda não cara, meu problema maior não foi nem a queda com os gringos, foi a parte do chão do wrestling, que os caras parecem que viram pedra e você não faz o rolê por nada. Tipo assim, o primeiro que eu fui lutar na categoria, naquela época, eu meio que dei bobeira no peso, meu peso era para ser peso 69, eu lutei até 77, não tinha um entendimento de perda de peso, que de repente deveria ter. Peguei um cara de 90 né meu irmão? Pô, peguei um cara com uma estrutura, imagina só, que nem Matt Hughes, todos esses caras assim, tu vê aquela, podem ser baixos, mas é tipo um paulão, imagina um paulão, baixo, uma coçatura grossa, entendeu? Um caneludo, paulão não bate 70 quilos, entendeu? Na melhor época dele, quando a gente lutou, 8x4, quando a gente lutou em 94, o paulão já era, a gente tinha, sei lá, 90 quilos. Então eu sempre fui um cara meio mega ali, jogava dia de 5, hoje em dia está um pouco mais pesado. Então eu sempre fui um cara de estrutura muito grossa, por mais que seja baixo. Então eu peguei um cara, tipo, do tamanho paulão, entendeu? E isso, com uma estrutura de um peso, que eu poderia estar jogando de 69, eu fui jogar de 77, com pouca musculatura, com pouco tamanho, com pouco ombro, com pouco tudo. Aí você, meu irmão, o cara te derruba, tu rolê para lá, rolê para cá, rolê para lá, rolê para cá. E faltava experiência também, porque eu vim com coisa do jiu-jitsu. Então ali foi um bom aprendizado em relação à perda de peso, tanto que quando pintou depois a coisa de perder peso, para lutar vale tudo, eu não pensei em duas vezes. Tipo assim, vou baixar para 70. Eu tinha ganho de médio em 2001, quando pintou a chance de lutar no evento de John Lewis, eu nem pestanejei. Qual é o peso? Ah, é 1,55. Aí foi onde eu tirei peso. E realmente, para 1,55, para aquela época, eu tinha um tamanho legal. Hoje em dia, eu terei que ser, sei lá, 1,35. Caraca. Para poder, de repente, pô, a molecada de 1,35 hoje está com 5,9, 5,10, 5,11. A molecada 1,35, entendeu? Então, tem lá os seus 5,8 também, mas o 5,8, o 1,35 é um cara normal. Entendeu? É um cara nem alto nem baixo. Sim. Na minha época, um cara 5,8, pô, é um cara tamanho médio. Sim. É um cara grandão, mas é um cara tamanho médio. Entendi. A gente conseguia lutar numa boa, sem sentir baixo ou muito grande, entendeu? Então, esse entendimento, assim, de perda de peso é fundamental. Para os caras que, de repente, falam que não gosta de perder peso, que não quer isso, não quer aquilo ou outro, meu irmão, na porrada, no wrestling, se for desse. Se tu der uma vantagenzinha, entendeu? Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na Comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.